E aí família, tudo verde com vocês? Bom gente, apareci por aqui pra trazer informações e palmeiras pra vocês e hoje tem muita coisa pra falar, muita mesmo então não vai embora desse vídeo, fique comigo até o final quero muito saber a sua opinião eu vou deixar um recadinho rapidinho aqui que já tá pronto e já volto pra falar do verdão, belezinha? Gente, antes de continuar falando do verdão eu tenho uma dica muito top pra você que quer ganhar uma graninha extra aí sem sair de casa com apenas um computador ou um celular conectado à internet, viu? Então eu vou te apresentar aqui a Binomo tá brincando que você não conhece a Binomo ainda então pera aí, não vai embora que eu vou te explicar tudinho a Binomo, gente, é uma plataforma para maiores de 18 anos onde através da análise do gráfico você verá se ele tende a subir ou a descer mas olha, lembrando sempre que também tem aquele risco de perda de capital gente, a Binomo é um aplicativo simples para realizar transações e o saque é feito em minutos ou até 3 dias úteis sem contar que você também pode usar a sua conta Paypal e existe outras opções de conta e pra mostrar pra você como funciona de verdade eu vou fazer uma transação aqui na minha conta real belezinha? Então vem comigo gente, eu já estou conectado aqui e vou escolher um valor, beleza? vou começar com 4 reais porque também não dá pra começar com muito, né? olhem só como que o gráfico sobe e desce vamos lá muito bem, gente! aqui, ó, tive um valor de 7 um lucro de 7 reais tá vendo como funciona? e a Binomo Pensando em Você disponibilizou aqui no link que eu vou deixar na descrição uma conta demo com 4 mil reais pra você treinar à vontade até você se sentir confiante e quando você sentir que está pronto aí é só ir pra sua conta real e tava pensando que parou por aí? lógico que não utilizando o cupom que tá aparecendo aqui na tela o valor do seu primeiro depósito vai dobrar isso mesmo depositando 40, que é o mínimo esse valor dobra pra 80 depositando 100, dobra pra 200 e assim sucessivamente então corre e vai lá fazer aquela graninha essa eu já sou uma binomista e você? aproveita que você chegou no vídeo até aqui já deixa aquele like maneiro se inscreva aqui no canal ativa o sino de notificação também assim você não perde nada relacionado ao verdão pós-jogo, nada nada sobre o verdão você perde porque aqui no canal a gente traz tudo gente tem 3 informações pra passar aqui pra vocês eu queria começar falando sobre o Goulart inclusive vocês viram no título, na capa aí, né? o Goulart que já jogou aqui no Palmeiras por muito pouco tempo, na verdade foi uma negociação que a gente não entendeu muito, né? a gente ficou empolgado quando ele veio e tudo mas ele jogou muito pouco tempo depois teve tudo aquilo de ter saído inesperadamente então até hoje a gente fica pensando o que será que aconteceu, né? pro Goulart ter saído tão rápido chegado tão rápido saído tão rápido assim do Palmeiras mas o que tá acontecendo? no clube que ele se encontra lá da China que eu não sei pronunciar o nome do clube que ele tá o clube tá passando por problemas financeiros, tá? e com isso ele tá querendo voltar ao Brasil e eu queria fazer uma pergunta pra vocês que ficam falando de contratação o Palmeiras precisa reforçar enfim seria uma boa? seria um bom reforço aí pro Palmeiras pro próximo ano? vocês contratariam o Goulart novamente? se ele jogar tudo que ele sabe talvez fosse uma boa pro Palmeiras? eu quero saber a opinião de vocês eu sei que muita gente fala em outros, né? tem tantos jogadores aí que poderiam reforçar o Palmeiras é que o Palmeiras dormiu no mercado, né? completamente, né? totalmente o Palmeiras dormiu no mercado e já emendando como eu tô falando do Palmeiras dormir no mercado já emendando no próximo assunto, né? além do Palmeiras ter problema pra amanhã a torcida do Palmeiras tá revoltada bom, vamos lá qual o problema que o Palmeiras vai ter? gente, quase um time todo desfalcado, tá? eu vou falar aqui pra vocês quem que não vai jogar amanhã? vocês podem ficar se perguntando amanhã na escalação nossa, por que fulano ciclano não jogou? vamos lá, gente nós temos jogadores convocados pra seleção, né? que é o Gomes o Everton e o Piqueires e jogadores que estão suspensos o Gabriel Menino e o Felipe Melo, né? que receberam o terceiro cartão e lesões, gente lesões, tá? que estão fora por lesões Marcos Rocha Mike Vitor Luiz quem mais? Zé Rafael Danilo tem o Willian, né? que perdeu os últimos dois jogos também por conta do que aconteceu com o filho dele, né? que acabou falecendo inclusive eu não comentei sobre isso queria deixar meus sentimentos aí pro Willian eu não quero nem imaginar a dor de perder um filho eu não quero nem pensar nisso, gente então, provavelmente a gente não sabe se o Willian joga apesar dele ter já se reapresentado ontem a gente não sabe se ele joga ou não mas o Palmeiras tem muitos desfalques aí pro jogo contra o Bragantino que vai ser um jogo difícil eu vou estar presente, gente quase que eu não ia porque, inclusive, eu quero emendar o terceiro assunto aqui também que o preço dos ingressos tá absurdo isso mesmo que vocês estão escutando bom, vocês já devem ter visto, inclusive muita gente não tá indo por conta do valor do ingresso, tá? tem setor ali do Allianz Parque que está a 400 reais eu já vi o setor da Central Oeste ser 400 reais mas eu vi isso, tipo, em decisão em clássicos normalmente eles colocam um preço mais alto mas depois de tanto tempo fora depois da torcida tanto tempo sem pisar no estádio pô, eles poderiam fazer algo pro torcedor colocar um preço acessível pra todos sabe, até o Bom Morte tá caro, gente 90 reais 90 reais agora, imagina a pessoa que mora no interior igual eu que moro aqui no interior não é só o ingresso tem pedágio tem gasolina tem estacionamento você vai comer então imagina quantos que não gasta pra ir pra um jogo né, depois de tanto tempo sem ver o Palmeiras a gente passa por isso mas eu entendo até o torcedor que não vai o torcedor tá desanimado além do preço dos ingressos o Palmeiras não reforçou o Palmeiras não tem aquele jogador que você fala nossa esse jogador tá jogando o Palmeiras contratou esse jogador mesmo putz, eu quero muito ver ele além da torcida que está com saudade o Dudu que voltou mas não tem aquele jogador de peso que a torcida fala nossa, eu vou no estádio pra ver esse cara meu igual que tantos clubes contrataram jogadores aí importantes, né o Palmeiras tá com um time limitado que a gente sabe que vai ser esse time que vai brigar pelo campeonato brasileiro esse time que vai disputar a Libertadores que é um elenco grande é um elenco mediano né, mas é um elenco que quando quer se torna péssimo esse mediano se torna péssimo então por conta de tudo que vem acontecendo nos últimos jogos a torcida desanimada com o preço dos ingressos enfim, a torcida não sente vontade de ir pro estádio gente e ainda tem acho que quase 4 mil ingressos pra vender foram liberados apenas 13 mil se eu não me engano então num dia normal a torcida empolgada e tivesse liberado 40 mil ingressos teria vendido os 40 mil ingressos porque eu já vi aquele Allianz Parque abarrotado mas com tudo isso pandemia preço do ingresso caro a torcida revoltada com diretoria que o Palmeiras não se reforçou eu acho que tudo isso conta e por isso que vai ter muito pouca gente no estádio eu vou lá fazer a minha parte apoiar cornetar se for preciso acho que por mais que a gente esteja desanimado com os últimos jogos do Palmeiras a torcida muita gente pedindo a cabeça do Abel mas é mesmo assim eu queria ver o Abel de perto que foi um cara muito importante pra temporada passada não sei como vai ser nessa temporada porque ainda não acabou a gente ainda tá disputando uma final de Libertadores mas eu quero ver o Abel ali de perto eu tenho essa vontade de ver ele de perto não só ele mas também estar ali no Allianz Parque é um ambiente que tem tantos torcedores que a gente gosta é um clima gostoso de estar ali então eu irei também levar o meu pai a primeira vez no Allianz Parque meu pai que já foi no palestra mas no Allianz Parque nunca então vou levar meu pai meu pai meu pai pra conhecer gente vou registrar tudo depois tento fazer algo postar aqui no canal pra vocês vai ter pós-jogo direto do Allianz Parque então vai ter muito conteúdo belezinha gente então essas eram as informações do Palmeiras que eu queria trazer aqui pra vocês deixe seu comentário é muito importante saber aí o que vocês acharam desses assuntos que eu trouxe preço de ingresso problemas pra amanhã sobre o Goulart deixa aqui nos comentários eu volto se tiver mais informações do Palmeiras amanhã antes de ir de partir pra São Paulo muito obrigada família um beijo um abraço a gente se vê aí até mais e avante palestra um beijo